Música Enquanto Enquanto eu estou vivendo esta vida errônea Eu encontro uma menina que me ama Sem pedir nada em troca As pessoas que se diziam Cristão, crentes As pessoas olhavam e viam aberração Eles viam uma vergonha Chegavam na porta da igreja Entravam nas portas laterais Para não ter que me olhar de frente Mas aquela menina com o coração puro Ela me abraçava e dizia Sandrão, Jesus te ama Um dia Eu tenho 17 Um dia aquela menina Ela chegou na porta da minha casa Bateu palma, sorriu E ela me disse assim Sandrão Eu vim para ir Convidar você para ir na minha igreja Sabe onde eu estava? Eu estava no candombré com a minha mãe Ali no candombré minha mãe já tinha feito Pactos com as entidades da esquerda No candombré A minha mãe já tinha entregado o meu corpo Aos Exus A um dos Exus em todos os dias Manter relações sexuais comigo Eu acordava com mordidas na perna Acordava com unhadas Nas costas A minha mãe No dia em que ela foi fazer A raspagem de cabeça Eu vi a minha mãe Curvada Torta no chão Os cambonos Cuspindo no chão E a minha mãe Lambendo aquele catarro Eu vi a minha mãe pegando galinha viva E bebendo o sangue Lá no terreiro A minha mãe tinha o nome de cavalo Mas graças a Deus Que ela entregou a vida para Jesus E aquele nome que era cavalo Passou a ser filho Ei querido Tudo que o diabo quer É que você se torne cavalo Das tuas dores Mas Deus está dizendo Eu não te chamei para ser cavalo Eu te chamei para ser Filho Só quem é filha Levanta a mão e adora Ao Senhor Jesus Fica de pé Essa moça de brusa azul Elebássia Elemã de Sol De Kira E Libres As maiores guerras que eu tive Foi dentro da minha casa Quando eu entreguei Eu vou abrir um espaço Porque quando eu entreguei A minha vida para Jesus Eu não sabia O que era paternidade Eu olhava para Deus Diziam Deus é pai E o que eu conhecia Um pai adulto Alcoólatra E violento Eu não conseguia aceitar Esse Deus maravilhoso Como pai Enquanto eu olho para você Meu Deus diz Ela passou por processos De rejeição Mas sou eu Deus Que tenho trabalhado Todos os dias Dentro da tua alma Elemã da Sol De Kira Assim tu pudesse ver Como Deus tem te lapidado Como uma joia preciosa Ainda que o teu passado Foi de dores E de discriminação Deus escreveu Uma história nova Ele diz A dor da lágrima De hoje Não se compara Com a alegria Que eu estou integrando Para você no amanhã Levanta a tua cabeça O inimigo disse Que te mataria Porque era para tu Nem estar viva hoje Porque você mesmo Quis arrancar tua vida Mas Deus diz Eu aumentei a tua vida Para que você possa ver E acreditar Que eu sou Deus Que cumpro Promessas Diz o Senhor Aleluia A presença Do Espírito Santo Está aqui E quando Essa menina Enquanto eu vi Essas cenas Na religião Do candomblé Essa menina Estava oferecendo Um amor Que eu não conhecia Ela chega em casa A minha casa É caminho da igreja Ela chega em casa E ela diz assim Sandrão Vai ter culto Na minha igreja O culto é das crianças E o pastor disse Que quem Levar uma visita Vai ganhar um presente E eu já disse Para os meus pais A minha visita É a Sandrão Quem é a Sandrão? A bêbada Que fica na porta Da igreja Com rádio de pilha Dançando samba A bêbada Que quando o diácono Vinha querer tirar Da porta Da igreja Queria arrancar roupa A Sandrão Era aquela menina Aquela moça Que as pessoas Olhavam e zombavam Nela Aquela menina Está dizendo Você é a minha visita Eu olho para aquela menina E falo Eu Na igreja Eu já tinha Assistido A alguns cultos Aqueles cultos Pela televisão Nos dias de domingo Eu e minha mãe Fazíamos um copo De caipirinha Sentávamos na frente Da televisão E ficávamos assistindo R.R. Soares Ele dizia assim Você que está Na sua casa Com o copo De pinga na mão Deus tem uma palavra Para você Eu e minha mãe Chorávamos E tomávamos aquela pinga E dizia É com nós É com nós Que Deus está falando Nós já tínhamos Ouvido a palavra Nós não tínhamos Entendimento Dessa palavra Eu olho Para aquela menina De seis anos de idade E eu digo para ela assim Eu só vou na sua igreja O dia Que você for Na minha Aquele olhar Inocente Puro Ela sorri para mim E disse Se eu for na sua Você vai na minha Falei vou Ela falou Então espera Porque eu vou pedir Para o meu pastor Se ele deixar Eu vou Com apenas seis anos Ela já sabia O que era autoridade Espiritual Com apenas seis anos Ela já sabia O que era uma cobertura Espiritual Sobre a vida dela Ei querida Que nessa noite Você não seja Um bode desenfreado Mas que você seja Uma alferha Que tenha um pasto Que nessa noite Você possa dizer Eu tenho uma cobertura espiritual Eu tenho um pastor Eu tenho um apóstolo Que me cobre Que me dá Dicionamento Para que eu venha Ter uma vida De vitória Fica de pé querida Ele é massa Fica de pé um pouquinho Ele é Mike Ah ela é igual eu Precisa ter ajuda Para ficar de pé Que bom Não estou sozinha Viu Elibiásia Edidecor Não é porque você Recebeu ajuda Deus está dizendo Sou eu médico Dos médicos Alamando Eu vi Deus Passando com o espírito De cura Sobre a tua casa Eu sou prova Viva De que Deus Cura câncer De que Deus Cura aquilo Que ele quer E ele está dizendo Haveria alguma coisa Impossível Que eu não possa fazer Em teu favor Saia daqui hoje De posse de cura Lá dentro Da sua casa Diz o Senhor Dos exércitos Aquela menina Ela Vai embora E eu fico tranquila Porque eu sabia Embora eu não me conhecesse Eu sabia Que eu não era Do padrão Da vida Daquela menina Eu pensei comigo O pastor Dela sabe Que eu frequento Uma outra religião Que eu não faço parte Do contexto Daquilo que ela vive Nunca que ela vai Na igreja comigo Quando foi numa noite De sexta-feira Aquela menina Chega em casa Ela chega linda Ela chega bonita Ela chega arrumada E ela diz assim Sandrão Eu vim pra ir Na sua igreja Quem já passou Pela religião Da matriz africana Sabe que as noites De sexta-feira Tem como título Sexta-feira maior Onde os espíritos Têm mais potencialidade Para atuar Para atuar Nas hostes Da maldade É das sextas-feiras Que eu Minha mãe E o terreiro Nós íamos Abrir túmulos De cemitério Fazer entregas Na encruzilhada Aquela menina Chega e diz Eu vim pra ir Na sua igreja Ela está com Bíblia na mão Ela está com Sorriso no rosto Nós pegamos As guias Os patuaz As roupas E quando nós Estamos a caminho Aquela menina Vai em silêncio Quando chega No terreiro Eu coloco ela No primeiro banco Quando eu coloco Ela no primeiro banco Eu entro por detrás Da cortina Eu percebo Que aquela menina Ela se coloca De joelho Nós estamos Batendo tabaque A mãe de santo A mãe maior Já colocou As roupas E nós começamos A bater tabaque E vamos riscar O ponto Eu disse que era A noite de Sexta-feira Interessante que Lá no terreiro Os guias Da esquerda Precisa de uma Sexta-feira Para ter força Eu tenho uma notícia Fresquiga para você O Deus que você serve Ele trabalha na segunda Ele trabalha na quarta Ele trabalha na quinta Ele trabalha Todos os dias Da minha E da sua Vida Quando eu entreguei Minha vida Para Jesus Eu estava Bêbada Jesus Eu bêbada O Senhor disse Para mim Eu vou levar você Nos quatro cantos Da terra Eu venho de uma cidade Pequena do interior Passado alguns anos Deus disse para mim Eu vou levar você Nos quatro cantos Da terra E eu olhava E pensava Sorocaba Campinas São Paulo Um dia o telefone Tocou Telefone toca Eu vou atender A moça Falei a pastora Sandra Eu falei Sou eu mesma Ela falou Eu queria fazer Um convite Para a senhora E eu falei O que? A senhora pode Vim empregar Aqui na Inglaterra? Eu falei É Eu posso Que bairro que fica? E a moça falou Não Inglaterra Eu falei Ah É trote Siguei o telefone E fui deitar O telefone Tocou de novo E eu fui para Inglaterra Eu fui a outros países Eu estou dizendo assim Se prepara Porque Deus vai levar você Nos quatro cantos Dessa terra Se prepara Que o seu nome Será conhecido Há momentos Que você desenha Coisas em papéis E tu diz assim O que será Que Deus tem comigo? Deus está dizendo O teu nome Será comentado E tu será guiada Pelas asas Do Espírito Santo No quatro cantos Dessa terra Diz o Senhor Dos exércitos Naquela sexta-feira A menina Ela está do lado De fora E nós Do lado A fora Do terreiro De joelhos Nós estamos Com a cortina Fechada E Quando abrimos A cortina Eu percebo Que aquela menina Pega a bíblia Senta e coloca no colo Nós começamos A bater tabaque Começamos a riscar O ponto no chão Coco Pinga no coco Charuto Nós riscamos O primeiro ponto E nada aconteceu Riscamos O segundo ponto E nada aconteceu Riscamos O terceiro ponto E nada aconteceu A mãe de santo Olha e diz Quem é essa menina Quem trouxe ela aqui E eu respondo Sou eu Ela diz Tire essa menina daqui Porque o que está nela É maior Do que o que está em nós Ah se eu fosse você Eu levantava a mão Para o alto agora Porque sobre a tua casa Não chega mandinga Sobre a tua casa Não chega macumba Sobre a tua casa Não chega A palavra de Alabaz O que está em você É maior É maior É maior Deus é maior Deus é maior Não para com esse negócio De que sua vida Está travada Por causa de macumba Digam Meu Deus Ele é maior É por isso que a Bíblia Declara Para mim e para você Que nenhuma ferramenta Preparada Contra nós Vai prevaler Enquanto eu estou aqui Eu Tá Você está com uma criança No colo Não precisa ficar de pé Só quero que você saiba Que é você Levanta a tua mão É a da frente Você É marrom essa blusa Deve ser Ele manda É quirra Ele biou De quirra É fácil Eu vejo um Deus Que está quebrando o arco Alamai Que chuva Porque quando tu chegou aqui Tu disse Senhor eu preciso de uma resposta Para a minha história E o Deus Todo-Poderoso Está dizendo Eu estou entrando nessa aliança Eu estou entrando dentro dessa casa Você declarou Vai vir perda Senhor Mas o Deus Todo-Poderoso Está dizendo Eu sou eu Deus De restauração Aliança Aonde eu chego Não tem perda Aonde eu chego Tem soma Tem graça E tem a minha bondade Diz o Senhor Dos exércitos Naquele dia Nenhum espírito Se apoderou Tudo pode ser mudado Através da oração Aquela menina Eu saio Tiro minha roupa Do terreiro Aquela menina Pega na minha mão Desculpa A Marina cobra Que eu esqueço Aquela menina Quando ela chega em casa Ela diz pra mim Eu vou na sua igreja Porque o meu pastor Olha a importância De ter pastor Ele disse pra mim Que eu posso ir tranquila Porque o próprio Deus Vai comigo Ei eu estou liberando pra você Você não está andando sozinho Deus está andando contigo Quando acontece Quando acontece Dos espíritos Não se apoderar Eu saio com a menina Aquela menina Vai embora Silenciosa Ela só sorri E diz pra mim Eu vim na tua igreja Agora você vai na minha Eu tremi Eu tive medo Eu pensei Se esse negocinho De pedaço De crente Parou tudo isso O que eles vão fazer Só comigo Eu quase disse Aqui já Sandra Alves Mas eu sim Um projeto maior Do que a morte Eu fui à igreja Eu ouvi Entendi Recebi a palavra Mas não entreguei A minha vida Para Jesus Eu sei que isso Choca você Fulano e fulano Não entregou a vida Para Jesus Eu trouxe bem Não entregou Isso aí não é problema seu O seu problema É semear a palavra E o crescimento No tempo certo Deus vai dar Depois de longos anos Depois de longos anos Deus preparou Que a minha mãe Tivesse Um câncer Cefálico Um câncer Do tamanho Do lado externo Do tamanho De um ovo De codorna Do seu lado direito O lado esquerdo Ficou totalmente Paralisado A minha mãe Ela bebia Ela fumava Ela tinha uma vida Cris De uma mulher Cheia de mágoas Mágoas Só serve para isso Para nos adoecer A minha mãe Está enferma Eu estou escondida Da bebida Nessas Indas e vindas De bebidas Num dia Que eu fui buscar A cesta básica No serviço De obras sociais Na minha cidade Eu estou bêbada Estou seminua Eu pego Aquela cesta básica Estou indo Para a minha casa Quando eu estou Indo para a minha casa O pastor da igreja Para E ele fala Dona Sandra Você quer que eu leve A cesta para a senhora? Eu falei Quero Coloquei a cesta Para ele Fui Entrar Ele fechou a porta E foi embora Eu falei Esses crentes Estão Se ele vai em casa O que custa Ele me levar É que o verdadeiro cristão Não coloca qualquer um Dentro da casa Não Tem muitas lutas Que você está passando Porque você mesmo Abriu a porta Da sua casa Porque foi você Que convidou Para entrar Não, não Leve nome divertida Mas guarde o teu lar Leve nome desnobe Mas guarde a tua família Não, nós temos amigos Para ir na lanchonete Para comer cachorro quente Mas dentro da minha casa É um pedaço do céu Qualquer um Não entra não Um dia Se eu tiver a oportunidade Eu volto para contar O que aconteceu Por eu abrir a porta Da minha casa Não, tem tantas pastoras Que hoje são Solos Divorciadas Que andam sozinhas Porque a traição Chegou em casa Eu sou uma mulher Divorciada Fazem Oito anos Eu não fui traída Por nenhuma inimiga Eu não fui Usando o termo Pobuleixo Eu não virei boi Por ninguém Do lado de fora Foi por irmã Do lado de dentro Foi por pessoas Que frequentavam A minha casa A amiga Que sentava na mesa Que cozinhava comigo Que atendia agendas Ela e o marido Um dia Meu marido Também pastor Foi embora Para morar Com outra mulher Ei, fecha a tua porta Da casa E seleciona Suas amizades Não, mas eu tenho Ministério Eu preciso acolher Todo mundo Ah, querida Acolhe numa chácara Acolhe na padaria Acolhe Mas dentro Da sua casa Não, porque nós não conhecemos O que passa no coração O inimigo Nosso adversário Ele está ao redor Buscando Quem possa Tragar E eu vou dar um aviso Tem pessoas que perguntam pra mim Você não vai casar, pastor? Meu Deus Ele disse Não vai dar tempo Pra eu contar Certinho Porque eu já estou negativada Mas o meu Deus Ele Já estou negativado O meu Deus Ele disse Eu sou teu marido Se aparecer um homem melhor do que Deus Eu caso Eu não estou exigindo nada Está simples assim Você tem mais do que Deus? Se tem Estou dentro Eu caso Pastora Por que você diz isso? Porque eu vejo mulheres solos Não levante a mão Você que é solo Você sabe que é uma mulher solo Uma mulher divorciada Solteira Viúva Que tem se ferido Com as suas emoções Eu vejo mulheres solos Que a cada momento Estão em novos relacionamentos Nem curou um Já está enrolado com o outro Depois vem naquela choradeira Pastora Olha por mim Fulano me abandonou Semana que vem Já aparece com o outro Daqui 15 dias Outro Oh querida Teu coração não é arca de Noé Para todo mundo estar entrando Dá uma segurada Se cura primeiro Para depois receber alguém Para fazer parte da tua história Da tua casa Da tua família Ah não Pastora Só não está curada Eu até estou curada Mas meu coração não é arca Agora eu vou selecionar Para ver quem entra Aquela Essa mulher desestruturada Enquanto eu não conhecia Cristo A minha mãe está enferma Dentro de casa Isso eu preciso falar A minha mãe Ela é bêbada Ela ia na porta da igreja E eu venho de uma igreja Tradicional Aquela igreja que fala Agora é a vez Do ciclo dessa Quando a irmã Quando a irmã fazia assim Minha mãe pegou Não, não, não Não canta esse Não Canta segura Na mão de Deus E eu chorava Como que eu aceitei Jesus? Eu entrei no bar bêbada Sentei e pedi meu copo de pinga Comecei a ouvir Aquela sofrência E de repente eu levanto Eu vou até o banheiro E dobro os meus joelhos A senhora pode ficar de pé um pouquinho Eu vou no bar Eu dobro os meus joelhos E quando eu dobro os meus joelhos A lágrima desce E eu digo Jesus, eu sei que o Senhor me ama Mas se o Senhor me ama Cura a minha mãe Enquanto eu estou olhando para a senhora Eu estou vendo o banhar do amor de Deus Sobre a tua vida Tu não tem ideia Como Deus tem respondido As tuas orações O Senhor está mostrando para mim Aos meus olhos Uma mulher frágil Mas que não tem medo de guerra No tempo de oração Alamanda Não é aquela que quando está em silêncio Mas está orando Está observando E Deus diz Eu te dei olhos como águia Alamaya Chodequia Algumas pessoas olham e dizem Mas ela é silenciosa Intocável O Eterno diz Não, é que tu é águia E águia não se mistura Continue na tua essência Orando Porque os meus ouvidos já estão inclinados Ouvindo a tua oração Tu és uma casa de legado É uma casa de legado Eu não sei quem ela é Mas é uma casa ministerial Uma casa onde tem oração Onde tem renúncia É uma casa de legado Eu estou no banheiro Bêbada Seminua E eu começo a chorar E digo Jesus, se tu me ama Cura minha mãe Vou embora Pendendo de bêbada Para casa Quando eu chego em casa A minha mãe conta A respeito de família Você sabe o que é família? Filha, sabe esse pastor Que trouxe a cesta? O marido dela O marido dele A esposa dele Olha, eu estou sozinho Que eu estou Que eu não sei quem é quem Mas A esposa dele Quando Sai Ela leva ele até a porta Ele beija Ela E diz Fica com Deus Os filhos Pedem benção a pai Benção a mãe Minha mãe estava falando De testemunho Ei, não adianta você ser uma benção Aqui na igreja E ser um fracasso Dentro da sua casa Não, não Não adianta você ser top Aqui na igreja E ser uma mulher rancinza Rabugenta Chata Dentro da tua casa Não, hoje é dia de culto Eu preciso comprar Uma paleta laranja Uma paleta azul Mas lá na sua casa Você está andando Com camiseta desbotada Com calça manchada Ei Dá uma mudada Do cenário da tua casa Você foi chamada Para ser rainha E não preveia Capricha Pastora Olhe para restaurar Meu casamento Vai rapar o baixo Primeiro Vai fazer uns hidratantes No corpo Vai cuidar de você Casamento Não se restaura Só com oração Mas restaura Também com posição Posicionando De uma mulher Sarada De uma mulher Limpa De uma mulher Amada Se você não se amar Não tem como você Amar outra pessoa Se você não olhar Para você Primeiro Eu acordo Toda manhã Eu olho para mim E falo Que negra é essa Eu sou apaixonada Passora Não é narcisismo Não É amor próprio Mesmo Eu vou na casa Desse pastor Seminua Bêbada Vou entregar cesta Para esse pastor Quando eu chego Na porta Da casa Desse pastor Desse pastor Não muito assanhado Mas é laranja O pastor Me leva Para dentro Da casa Ele chama Sua esposa Ele chama Os filhos E ele fala Eu posso orar Por você Ele está orando Ele vai orar Por uma prostituta Ele vai orar Para uma mulher Que está Totalmente Incurvada Pelas dores Da vida Ele vai orar Para uma mulher Que não sabe O que é alegria Que não sabe O que é ser amada Você está dizendo Para mim Pastor E por que você Me colocou de pé Porque Deus está dizendo Eu vou requerer os talentos Que eu coloquei Nas tuas mãos Elemásia De que refaz É porque tu se esconde Dizendo Deus Mas está pesado demais Mas tu sabe Que eu chamei Para trabalhar Em áreas de libertação As cadeias serão quebradas Quando tu colocar As tuas mãos Alamã De que refaz Hoje o eterno Dizem Quem mandou Você largar a rede Quem mandou Você recuar Não é pastor É porque riram de mim Disseram que eu era Profeta De mentira Deus está dizendo Fui eu Que te levantei E homem Nenhum Vai te falar Aquela menina Que é eu Estou de joelhos E o pastor Vai orar por mim Seminua Bêbada O pastor Quando coloca a mão Sobre mim Ele diz Senhor Está aqui a sua filha Que fez a oração Naquele banheiro Aleluia Eu fui batizada Com o Espírito Santo Aleluia Eu levantei Daquele banheiro Daquela igreja Santa Eu não cheirava cigarro Eu não cheirava bebida Eu estava liberta Pelo poder da palavra Receba a libertação Pelo poder da palavra Eu estou Saindo Indo pra minha casa Começo a servir a Jesus Com aquelas mesmas roupas Curtas Escandalosas Vou pra igreja Cheia de Deus Pulo Sapateio Só que a igreja Que Deus me colocou Era uma igreja Escolhida Porque a igreja Escolhida Ela não tem acusação E nem importação Tem acolhimento Ei Para de mandar os outros Pro inferno Comece a chamar elas Pra entrar pro céu Não, para com esse negócio Que não Se continuar andando assim Você vai pro inferno Você não tem a chave No inferno Porque nem o diabo tem Não é possível Que você é mais forte Do que ele A igreja me acolheu Me aceitou Com os meus efeitos Com as minhas dores Eu sentava Seminua Pastor As irmãs Colocavam as roupas Em cima da minha perna E ficava ali Dizendo linda Conversando Me distraindo Um dia Uma menina tão chique Como você Chegou pra mim E disse assim Ai vai ter chá Das amigas Eu falei É Você não quer vir participar Eu falei Posso Ela falou Pode Eu falei O que eu tenho que trazer Ela falou Um prato De comida E roupas Que você não usa mais Eu falei Não tem como Levar o prato Ela falou Só traz as roupas Então Eu peguei Eu peguei Os meus shortinhos Minhas mini blusas Aquelas que eu tava Que ia fazer falta Porque é o que eu tinha E fui puxar das amigas Ela falou Chega lá A gente faz troca de roupas Uma ajuda a outra Eu cheguei com a minha Amorzinha lá Colocaram na mesa As irmãs Colocando todos os negócios Igual vocês estão usando aí Tudo chique Eu coloquei meus shortinhos Meus trapinhos lá Começando a tomar chá E cada uma Uma pegou um shortinho meu Outra pegou uma blusinha O que sobrou pra mim O que? As roupas delas E eu peguei Sabe o que ela tava falando? Inclusão Você não vai ficar pra trás Porque quem é águia Não deixa ninguém pra trás A mulher vencedora Ela não derruba a coroa da outra Ela levanta Não, não querida Se você tá confortável Sem se preocupar Como tá sua amiga Então você não é amiga Ah, vou dar uma senha Amiga da sua inimiga Não é a sua? Ai, pastora É que eu tenho amizade Com as duas O lugar de cima do muro É do diabo meu Eu tenho uma posição Sabe, eu vim do outro ministério Mas tem hora que eu vou lá Tem hora que eu venho aqui Então você não tá firmado em ninguém Toma um posicionamento Aquelas irmãs me acolheram Eu vesti roupas Sem perceber que elas estavam Me dando a oportunidade De ir melhor vestida Pra adorar a Deus Eu posso agradecer a Jesus Porque Ele me salvou Salvou a minha mãe E hoje no altar Eu posso dizer Eu e a minha casa Nós servimos ao Senhor